Eu vou mostrar para vocês como eu faço doce de leite azedo, é muito fácil. Eu pego uma panela, eu estou usando uma leiteira. Coloco um litro de leite na leiteira. Espremo meio limão para poder azedar o leite. Dou uma mexidinha, dá para ver que o leite já está ficando azedo. Coloco uma xícara de açúcar e mexo novamente. Ligo em fogo baixo e deixo cozinhar o leite. Um olho no leite, outro olho no monitor, vendo minha neném mimindo. 15 minutos depois o leite começou a subir, eu desliguei o fogo e passei por uma peneira para coar todo o excesso de líquido. Quem quiser pode comer assim, mas eu prefiro colocar numa frigideira. Colocar mais uma colherzinha de açúcar e deixar ele bem torradinho e mais docinho. Eu amo esse doce, espero que vocês gostem também. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não se inscreva no canal. Porque vocês gostem também. Se inscreva no canal.